O menino passou, depois de que veio pra cá, passou a passar finais de semana comigo. Era muito bom, a gente saía, se divertia, eu tenho um filho mais velho, que era muito amigo, era não, é muito amigo dele, sempre foram muito companheiros, entendeu? Alguns finais de semana o meu filho vinha pra casa do meu menino em questão, né? Na casa do doutor. E o nosso relacionamento foi muito bom, sempre foi muito bom, sempre foi muito bom. E nessa defesa, Marinesa, o que ele chegou a te dizer? Qual foi a palavra que ele te disse? Como é que foi esse momento quando vocês ficaram cara a cara? O que aconteceu? Ele me contou tudo o que aconteceu, né? É inevitável voltar, sempre voltar, estou sempre voltando a história. É inevitável. Por quê? O meu filho hoje está com 16 anos, ele fez agora em outubro. Mas o meu filho passou a morar sozinho desde os 13 anos de idade. Sozinho. 13, 14, 15 anos ele morava sozinho. Sozinho. O pai comprou, arrumou, alugou um apartamento e colocou meu filho pra morar sozinho. Eu acho que não deveria, né? Mas ele era o responsável pelo menino. Nada do que eu dizia era levado em conta. O menino nunca quis ir morar comigo. Eu moro muito distante do centro. Eu não tenho uma boa vida, entendeu? Eu trabalho pra sobreviver, né? Verdadeiramente sobreviver. Todo mundo que me conhece pode dizer quem eu sou eu. Trabalho muito pra viver, né? Ele nunca quis morar comigo. Ele cresceu numa vida de luxo. Né? Um ano atrás, mais ou menos, quando houve uma ameaça, né? Para esse pai de ser denunciado porque o menino vivia sozinho, ele encontrou uma senhora amiga dele e essa senhora passou a morar, a dormir com o menino. Né? Como governanta. Então, meu filho sempre morou sozinho. Depois do escândalo que teve, espero que isso seja dito, né? Porque isso ninguém diz. Do ex-secretário. Eu não sei por que ex, você sabe? Né? Ele passou, ele simplesmente pegou a esposa dele e se infiltrou nesse apartamento onde meu filho morava sozinho. Como que meu filho ia ter uma boa relação com uma mulher que ele não conhecia? Não ia ter. Ele vivia só, se ele já não tinha com o pai, imagina com a outra mulher. Mas não brigavam. Não era coisa de dizer, ah, brigou, agrediu. Não. Porque o meu filho é um menino tranquilo, apesar de tudo. Ele é desobediente. Ele não tem regras, mas ele não é uma menina agressiva. Entendeu? Então, a partir do momento que eles passaram a morar no apartamento do meu filho, a briga foi constante, né? Só aumentando. Só aumentando. Até chegar ao ponto onde chegou. Até chegar ao ponto onde chegou. Até esse momento da tragédia, nessa noite, o que aconteceu? Não tinha comida em casa, saíram, se alimentaram, meu filho permaneceu sem se alimentar. Quando eles retornaram, eles deram dinheiro, como sempre, para o menino sair e se alimentar. Ao retornar, essa mãe que está dizendo aqui nessa matéria, que essa é a primeira vez que eu estou falando com alguém, né? Disse que o menino ficou chutando a porta. Eu acredito. Porque ele ficou 40 minutos chamando. Entende? Meu filho me disse que eles respondiam lá dentro e não abriam a porta. Ela testemunhou, ela testemunhou, ela disse, não sei para quem, que ela abriu a porta. Meu filho disse que ele abriu a porta. E ao abrir a porta, foi agredindo ele. Né? O momento que tudo aconteceu, foi objeto errado na hora errada, entende? No local errado. O pai, com as suas manias, para tirar a privacidade do menino, porque ele queria a todo custo que o menino voltasse a morar comigo, para que ele ficasse lá com a esposa dele. Né? Ele tirou as maçanetas da porta do quarto e do banheiro. O único jeito de quando o menino fechava a porta do quarto e do banheiro, era puxar com uma faca, porque ela ficava seladinha, né? Alguém já deve ter quebrado a maçaneta da porta, né? E ter que abrir com alguma coisa. Então, na hora que o menino foi escovar os dentes, porque ele usa aparelho, né? O pai entrou no banheiro agredindo o menino. No momento que ele agrediu o menino, né? Ele xingou o pai e empurrou ele. Né? E xingou, xingou, xingou. Agrediu mesmo verbalmente o pai dele, muito. E o pai dele olhou para ele e falou assim, você é um doente, você é um louco, você é doente igual a sua mãe. Né? Ele buscou lá a história do lúpus, aquela coisa toda. E provavelmente querendo ensinar que eu era louca, né? Como sempre isso acontece, né? A mãe sempre é louca. E ele disse ao meu filho, você é um louco, você é um doente igual a sua mãe. E veio para cima do meu filho. O meu filho se defendeu. Infelizmente, o objeto cortante estava ali e foi atacado no braço do pai. Ele xingou, pediu que ele saísse. Está vendo o que você está fazendo? Né? Me deixa em paz. O pai podia, ele não devia ter feito aquilo, mas o pai podia ter recuado de outra forma, né? Ele agrediu, aí ele partiu para cima do menino. O meu filho conta que ele veio para golpear o menino. Ou ele se defendia ou ele estaria morto. Infelizmente foi desta forma. Esta mãe, que eu não sei de quem, porque dele não é. Eu sou mãe desse menino. Eu sou mãe desse menino. Eu não testemunhei nada até então. É a minha primeira entrevista, é o primeiro momento que eu estou falando com alguém. Isso tudo que está saindo na mídia não existe. Outra coisa que saiu muito. Meu filho é um drogado. Está sendo feito exames. Vai ser feito exames. Eu pedi para a justiça. Estou pedindo, solicitando. Que faça exames do meu filho. Meu filho não é um drogado. Meu filho não estava drogado. Ele não é um drogado. Esta mãe que testemunhou isso aqui não existe. Eu, eu sou a mãe desse menor. Que apareceu em entrevistas, em jornais, por fotos tiradas por próprios policiais lá dentro. E eu quero saber quem foi. Que eu vou buscar justiça, entendeu? Porque isso não deveria ser feito. Ele é um menor de idade. Você entende que de qualquer maneira mesmo ele procurando a defesa, ele vai ter que responder por esses atos, mas você quer que ele tenha as suas garantias. Eu quero que seja justo. Eu quero que seja justo. Ele se defendeu. Eu quero que isso seja dito. Por mais que ele tenha que pagar pelo seu ato infracional, não é crime, como os ignorantes estão colocando. É um ato infracional. Porque ele é um menor. Não justifica. Mas eu quero que seja retirado. Entendeu? Porque ele não é um drogado. Esta mãe que disse essas coisas não é mãe dele. Eu sou mãe dele. Eu exijo que ela responda. Porque está muito claro aqui. Se vocês puderem, não sei se podem mostrar. Mãe diz menor, maltrata o pai. A Marinês está falando das diversas matérias que saíram em vários sites, jornais, em diversos veículos de comunicação. Marinês, eu quero agradecer em nome de todos da CIC TV a confiança por você ter entrado em contato com a nossa equipe. E com exclusividade está falando de tudo o que aconteceu. Eu que agradeço por vocês terem me respondido, terem vindo até mim. É injusto tudo o que está sendo dito. Eu quero que seja provado a verdade. Eu quero que seja retirado que meu filho é um drogado e ele não é um drogado. Eu quero que vocês conheçam agora a mãe do menino. Que não criou esta criança. Que não tem responsabilidade por ato nenhum. Eu quero que a verdade seja dita. Eu só quero que seja dito a verdade. Eu quero que meu filho pague até onde ele merecer, até onde for justo. Se tem que pagar, eu vou ser a primeira a apoiar que pague. Porque os meus filhos são criados com regras, com normas. Todo mundo que conhece sabe disso. Agora eu quero que a verdade seja dita. Eu exijo que a verdade seja dita. Que meu filho pague da forma correta. Que meu filho seja chamado, que meu filho seja ouvido, que seja provada a verdade. Que as pessoas que estão falando, entendeu? Coisas que não existem, se calem. Eu estou sendo agredida no Face. Eu estou sendo agredida pessoalmente nas ruas. Entendeu? Por pessoas que me conhecem, mas que não sabem da verdade. Isso não pode acontecer. Eu tenho uma família. Eu tenho filhos. Eu exijo respeito. Eu exijo que a verdade seja dita. Eu estou sendo agredida pessoalmente nas ruas. Obrigado.